Cachoeira de Macacu, essa estrada aqui até a pista ARJ-122, não dá uns dois quilômetros, a gente chega aqui na ruína de São José da Boa Morte. A estrada está sendo asfaltada, até a metade já tem asfalto, aí só um trechinho de estrada de chão, você chega aqui nessas ruínas aqui. São José da Boa Morte, em Cachoeira de Macacu. Bem antiga, tem uma outra ruína em Papucaia, aqui em Cachoeira de Macacu. E aí E aí